Salve galerinha do YouTube vamos continuar aqui a gente vai estar fazendo um programinha aqui com a linguagem C diretamente né vou abrir um documento simples vou incluir as bibliotecas padrões aí que a gente conhece o stdio entrada e saída ponto H e o Windows.h para a gente poder estar controlando movimentando alguma coisa ok vou criar aqui a nossa função principal nosso man e como exemplo aqui eu vou criar uma função chamada de control para gente poder controlar alguma coisa vou colocar aqui em cima vou chamar ela aqui no man e vou fazer um teste ah eu tenho que salvar aqui né vou salvar aqui na área de trabalho nome qualquer bom funciona normal né agora se eu colocar a função embaixo a gente já viu que dá um erro né porque o programa não está encontrando a função é meio burro né então a gente tem que declarar ela primeiro lá em cima isso resolve o problema é o correto eu posso deixar ela em cima também né tanto faz mas vamos seguir o padrão aí bom já se eu criar uma outra função chamar ela pela função que já foi declarada vai rodar normal porque a função de baixo encontrou a de cima já o man não encontrou bom vou pedir para a função fazer alguma coisa para a gente testar vou colocar o printf escrever que teste e vou incluir ali o cone.h para poder a gente utilizar o get ch fazer um desenho na tela e vou fazer um mapa de char para a gente poder fazer algum desenho na tela beleza funcionando eu alterei aqui a configuração do console deixei 2143 2111 e o tamanho da fonte com 60 vou fazer um mapa de char para a gente poder fazer algum desenho na tela vou criar uma linha com 20 itens né vou colocar o número um neles aqui tem que ser certinho né se colocar um a mais um a menos dá problema no final a gente põe uma vírgula vou copiar e colar aqui mais duas linhas a do meio vou colocar zeros e deixar só pontinha com um agora é só colar tem que ter 10 linhas agora vou pular aqui nunca ficar reto depois eu arrumo beleza é isso aí estou fazendo um quadrado no meio tem só tem zeros nas pontas tem o número um finaliza com ponto e vírgula e vamos testar bom funcionou ali o nosso teste né é bom para saber se não deu se eu não fiz nada errado é muito comum a gente errar aqui eu vou criar variáveis para pôr o tamanho máximo deles e a gente vai ver um erro aqui ó tipo inteiro não funcionou né porque o vetor ele não aceita a linguagem C variáveis para inicializar uma matriz mas não tem problema para isso a gente usa o define o define ele vai aceitar né como se fosse o número diretamente a gente não precisa pôr igual nem ponto e vírgula beleza beleza agora funcionou bom agora a gente vai ali na função de draw vou apagar o que eu coloquei ali e vou primeiro limpar a tela usar o system cls né clear ele vai limpar aí a tela toda vez que a função for chamada é a primeira coisa que ele vai fazer vou colocar o nosso mapa ali 0 por 0 e vou dizer que se ele for igual a 1 ou for verdadeiro né só deixar o nome ele vai fazer um desenho para gente ele vai escrever na tela alguma coisa vou colocar o número 1 que é o número 1 que tá lá em cima mesmo e vamos fazer um teste vou utilizar o get ch aqui para parar né vamos fazer um teste já apareceu o número 1 porque a posição 0 0 é 1 colocar o número 0 não vai aparecer nada porque eu não pedi para ele fazer nada né então vou colocar aqui embaixo else caso não seja 1 printf 0 ok está já apareceu 0 é isso aí coloquei um de volta agora a gente vai ler o mapa inteiro para isso eu vou utilizar dois last for o primeiro vai ler as colunas e o segundo vai ler as linhas ok a gente coloca aqui o nosso constante h que é o máximo né o tamanho das colunas e o constante w que é o máximo das linhas ah é de maiúsculo o forte tem que estar com variáveis diferentes né i e j que eu posso utilizar char no laço forte também que tem problema a gente viu que ele alcança até 128 no arduino no c eu acho que é 256 depois eu vou testar trocar aqui para i e j né a gente tem que obedecer a ordem o i é o que tem menos é o que tem 10 é o número de coluna vamos testar ficou estranho aqui né porque o h é o número de coluna quando ele passar para o final ele tem que descer para a linha de baixo quando ele passar para o final de novo vai para a linha de baixo e assim por diante o que que eu faço para ele pular uma linha eu vou utilizar o printf e o barra ao contrário n dessa forma ele vai pular uma linha toda vez que ele terminar ela joia joia agora o nosso mapa está funcionando né 1 nas laterais e 0 no meio bom agora a gente vai substituir esses números por caracteres ASCII né da tabela ASCII eu tenho uma tabelinha aqui a gente pode baixar na internet posso deixar na descrição também bom vou substituir aqui pelo número 186 e eu vou ter aquele caracter barra né então vou fazer isso joia joia todos os números 1 viraram barras ok se eu colocar aqui o 2 e o 3 eu posso opcionar aqui vou escolher aqui na tabela esse aqui o 187 e vou colocar mais uma condição aqui né agora eu tenho que especificar se for 1 é o 186 se for 2 vai ser o 201 e se for 3 eu vou pôr o 187 ok também tem que especificar o 0 se o mapa nossa posição for igual a 0 ele vai exibir o 0 vamos testar já é joia eu tenho as duas pontinhas lá em cima né agora se eu colocar um espaço vazio onde é 0 não vai aparecer nada já tá virando um desenho bom eu vou substituir esse monte de if aqui por um switch eu posso fazer isso agora então switch vou testar o mapa né se caso o valor for 0 no final ali eu coloco o break para parar né depois que eu encontrei o que eu queria vou colocar tudo aqui de uma vez né não já vou colar já o código que eu fiz belezinha aí 186 201 é a mesma coisa só que agora é um switch testando funciona do mesmo jeito agora eu posso substituir os demais valores né 4 e 5 vou ter os cantinhos beleza e no lugar do 1 agora eu vou colocar o número 6 que é a barrinha reta na horizontal vou colocar aqui a mesma coisa para debaixo e vamos testar joia joia eu tenho aí a minha a minha tela se eu colocar um número 7 por exemplo eu coloquei ali o 7 207 é esse ícone que parece uma mira né vamos testar com ele joia joia tem uma mira igual o cmd do mami agora a gente vai fazer a funçãozinha dos controles vamos controlar essa mira aí né a gente está aprendendo aqui eu vou utilizar o getAsynchronKState é uma função que verifica se alguma tecla foi pressionada se caso ela for left ele vai retornar o que está na frente eu vou chamar a função draw e vou enviar a posição 0 e menos 1 quer dizer que eu quero que ele volte para a esquerda deixa eu colar o código todo que o resto é instintivo para a direita, para cima, para baixo beleza agora eu vou criar agora eu vou declarar a nossa função draw para não ter problema ela vai receber dois valores inteiros eu já tinha feito ela mas ela não recebia nada então eu tenho que pôr int aqui eu tenho que pôr o nome para as variáveis dx dy que é a direção x e direção y vou colocar o mapa na posição x y como 0 posição que eu estou mexendo e vou estar adicionando esse vou colocar px px para o x e py para o y deixa eu criar aqui que eu esqueci de criar de tipo inteiro x y vai começar ali na posição 5 onde eu quero que a minha mira apareça deixa eu substituir aqui para py e px joia joia também aqui no main eu vou criar um laço while que se não ele vai chamar uma vez e vai fechar o programa while vai manter ele sendo chamado o tempo todo para não ficar muito rápido eu vou colocar um slip de 100ms e a px 200 ou px 100 embaixo eu vou colocar o mapa recebendo o x e o y alterado né já recebeu o valor ali o número 7 é aquele símbolo vamos testar belezinha ó movendo para cima para baixo esquerda e direita joia joia está funcionando aí a nossa mira bom quando eu começo o programa não aparece nada então eu vou chamar a função uma vez e já vai aparecer a mira e apareceu duas deixa eu apagar aqui esse set belezinha é isso aí por enquanto ele está apagando o nosso cenário né eu não coloquei limites para ele então agora a gente pode desenhar o nosso mapinha aqui mais para frente eu vou fazer uma função de colisão para quando ele colidir com esses números a nossa mira parar né fazer tipo um labirinto desenhando aqui meio na pressa colocar 6 6 é uma barra reta 3 é uma viradinha 1 é uma barra na vertical e vamos testar aí está aí o nosso desenho bacana pode ser qualquer um desses desenhos que tem na tabela ASCII o pessoal pode estar fazendo um joguinho aí simples com o C puro espero que o pessoal tenha gostado aí valeu continua deixando sugestões aí para a gente para a gente estar melhorando o nosso canal e fazendo o que o pessoal gosta né e participava falou galera o